Eu sempre procuro planejar as minhas compras, fazendo uma lista das coisas realmente necessárias. Eu estive separado do meu lixo, reciclado e criando uma reciclada. E essa é a minha forma de consumir consciente. Procuro saber das empresas das quais eu consumo, se elas têm projetos socioambientais. Essa é a minha maneira de consumir consciente. E você, qual é a sua maneira de consumir consciente? E você, qual é a sua maneira de consumir consciente?